Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mad Max, seus creusos. Bom galera, vamos lá dar continuidade para a gente poder desbloquear a nossa missão principal. No último vídeo lá, a gente fez lá de fazer o upgrade lá no Forte do Depth e hoje nós estamos aqui no Forte do Jet. É, tem Depth e tem Jet. E hoje nós vamos fazer aqui uma missão da terra desolada galera, que é para poder dar continuidade. Mas já lembrando que é creuzo, creuzado, creuzudo, deixa o like aí logo no começo do vídeo para dar aquela grande e velha força. Então vamos lá começar essa missão. O Skrotis tem seu gumball sautado por alguns velhos rãs. Essa terra está chegando a ser desbloqueada por desbloquear a gás de 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 gás. Então vamos lá, sede de pólvora. Jet quer libertar um prisioneiro que sabe como fazer pólvora. Tal, 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 tal. Projeto de arsenal do Forte do Jet. Recompensa né, o Projeto de arsenal do Forte do Jet. Então bora lá para essa missiones. Vamos lá, eu vou precisar pegar nosso carrito aqui. Entre na caverna dos ladrões de escravos. Então vamos lá, vamos ver aqui onde é que está essa caverna dos ladrões de escravos Aqui, vamos ver se a gente tem uma viagem rápida, tem uma viagem rápida para cá Então vamos fazer essa viagem rápida, né, óbvio Então bora lá, nosso bagulho do balacubaco, vamos marcar aqui Eita que o carro tá potente demais, galera O carro tá ficando fera, fera, fera Fera ferida Não canta, não canta que é muito melhor eu tô ficando sem cantar, cara Os alteradores dela estão mirando na gente, galera Já é aqui, ó Pra mim tem um atirador de alí, tá ali, pelo que eu vi Eu vi um luzinho ali Errei o tiro, cara Vamos dar uma saqueada nele Duas balas de rifle, muito bom Vamos lá entrar aqui Derrote os traficantes de escravos O que é que a gente tem aqui? A gente tem seis sucatas aqui Vem, vem, vem pra porrada, vem pra porrada Toma, 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 toma Toma, 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 toma A gente tem dois caminhos pra ir, eu vou vir por aqui Eita porra Eu não vi isso não, bicho Caraca Eu não tava ligado nisso não, bicho Caramba Vamos ter mais outro aqui Ligar a luz aqui, né Com a luz desligada, bicho Toma 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 Destrui todo mundo Beleza Tudo certo Eu acho que eu fui pelo caminho correto Pronto Já fui lá pra baixo Só foi uma Duas sucatas, muito bom, muito bem E agora Pra cá Eita danado Eita 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 toma aí uma facada no bucho, pra tu ficar esperto, cabra safado vamos tomar água aqui, que a gente já aproveite, já enche o cantinho também ficar esperto, sempre, sempre, sempre nisso, né pra gente não vacilar a barba da gente também o que tá, cara, tá muito grande, vamos beber mais um pouquinho d'água que ainda tem mais life pra ser recuperado, agora enche o resto do cantinho vamos pegar até outro mangota, galera, tem que ser até outro mangota beleza, vamos pegar aqui a sucata, beleza, vamos liberar o cara eu ouvi dizer aquele que sabe como cozinhar a polícia aqui, e se eu fosse aquele? eu ia te sair daqui, você é ele ou não? sim, sim, eu sou vendo que você matou esses dois que me alimentaram eles me chamam de Blast Cap, eu sou de uma farmácia de bula vou libertar o cara, mas antes de libertar ele, vamos pegar as coisas que tiver por aqui, né tem mais nada lá, mais nada pra cá, provavelmente deve ter mais uma coisa pra aquele caminho tudo de boa, vamos liberar ele aqui tá libertado, e aí está galera, missão da terra desolada concluída sede de pólvora Blast está livre e indo de encontro ao Jet com a ajuda de Blast, Jet agora pode começar a fazer pólvora beleza, bom galera, então é isso esse vídeo vai ficando por aqui deixa aquele like aí pra fortalecer esse velho rank aqui e se você não viu algum vídeo tem um link da playlist aqui na descrição também, beleza nos vemos no próximo vídeo galera valeu